Foi a maior quantidade de drogas apreendida na história de Alta Floresta 55 quilos de maconha e mais de 1 quilo de pasta base de cocaína A operação foi desencadeada pela Polícia Civil da Delegacia Regional de Alta Floresta durante este fim de semana Foram presos Adhemar Celso Ramos, de 24 anos, que estava em um hotel com uma menor quantidade E também Júlio César de Souza, de 34 anos, que estava na residência onde a maior quantidade de drogas foi encontrada, no bairro Jardim das Araras O entorpecente estava enterrado no quintal da casa, como mostram estas fotos divulgadas pela Polícia Para o delegado Josué de Jesus, a droga chegava por terra no município e seria distribuída daqui para as cidades da região A informação que nós temos é que a droga vinha num veículo, caminhonete ou num caminhão Nós ainda não conseguimos saber se esta droga veio por caminhonete ou caminhão Sabemos sim que o bruxo, então o polaco, enterrava essa droga, colocava dentro de um tambor Esse tambor era enterrado no quintal da casa em que ele havia alugado, no setor das Araras E dali então ele fazia a distribuição da droga para os outros traficantes da cidade A operação de combate ao tráfico de drogas aconteceu após investigações feitas pela Polícia Olha, foram alguns meses, trabalho de investigação já se desenrola há cerca de 90 dias E neste final de semana obtivemos esse resultado maravilhoso para a Sociedade de Alta Floresta Também na residência utilizada como depósito da maconha, a polícia apreendeu, além de uma balança de precisão Instrumentos utilizados em arrombamentos, até mesmo de caixas eletrônicos Além da apreensão de grande quantidade de drogas, um marco histórico para a cidade de Alta Floresta A polícia também comemora outro fato Ela acredita ter colocado atrás das grades um possível membro de uma das quadrilhas que vem atacando bancos na região Existe a grande possibilidade de termos colocado as mãos em um dos participantes do bando Ou dos bandos que estão aí assaltando bancos, arrombando caixas eletrônicos, etc Lógico que agora nós temos que fazer todo um trabalho de investigação para conseguirmos comprovar isto, né Esta possibilidade, ou comprovar esta possibilidade A ação da polícia foi rápida e sem tempo para reação Assim, os agentes acreditam que conseguiram desarticular um dos grupos mais poderosos do tráfico Levando-se em conta que cerca de uma trouxinha é vendida em torno de 20 reais De 10 a 20 reais, então você multiplica isso por 55 quilos aproximados de drogas Lembrando que mais de um quilo trata-se de cocaína Que é uma substância que depois ela é aumentada, né O que eles chamam de batizar a droga, eles aumentam essa droga e rendem então uma quantidade maior ainda Então é um valor muito considerado Ademar Celso Ramos e Júlio César de Souza foram encaminhados no final da tarde para a cadeia pública de alta floresta E devem responder por tráfico de drogas O que eles chamam de batizar a droga, eles aumentam essa droga e rendem então um dos grupos mais poderosos do tráfico de droga e rendem então um dos grupos mais poderosos do tráfico 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 Obrigado.